Boa noite, galera! Terça, 9 de julho, o ataque tá no ar, hein? E eu já te adianto que o programa de hoje é especial. Eu tenho um convidado que conhece e muito de futebol. É claro que tem outros assuntos no nosso programa que o bicho tá pegando no cruzeiro. Ai, ai, ai! Roda! Música Hoje eu recebo aqui no Ataque o Paulo Foiane, treinador de futebol, que deixou o comando do Boa Esporte. Foiane, primeiro, muito boa noite e obrigado pela presença aqui no Ataque. Obrigado você, Marco Antônio, pelo convite. Infelizmente não é um momento legal, né? Mas agradeço o convite. Só quero fazer um registro aqui antes da gente começar a bater um papo, gente, porque a gente tem que destacar quando a gente é bem tratado. E o Paulo, eu sempre converso isso com os amigos da imprensa, que mesmo diante de perguntas, não digo maldosas, mas perguntas descabidas, perguntas que fogem um pouco do propósito do futebol. Ele sempre atendeu a imprensa com muita educação. Então, em nome da imprensa, né, se eu posso representá-los, eu agradeço por esse tempo que nós estivemos juntos aí nessa batalha diária que é o futebol, viu, Paulo? Valeu, obrigado, Marco. Então, hoje, gente, é claro que eu vou ter que começar a perguntar para o Paulo Foiane. Depois do jogo do último domingo contra o Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, por 1x0, no interior do Rio, ele pediu para sair. Primeiro, Paulo, dá para identificar o que deu errado na sua passagem pelo Boa Esporte? É difícil a gente poder identificar um erro específico, né? Porque se pudesse identificar esse erro, com certeza a gente teria solucionado. A gente tem uma semana de trabalho muito boa, né, questão da parte física, questão da parte técnica, treinamentos táticos, análise do adversário com vídeos, com filmagens, e a gente transportando a leitura que a gente faz do adversário para o campo de treinamento. E todo o suporte externo, a direção nos dava, né, nos deu até então e vai continuar até o final. Enfim, com salário em dia, com suplementação, com alimentação de qualidade, com moradia em excelência, enfim. E tem coisas que às vezes no futebol é inexplicável, né, que você procura fazer as coisas corretas da melhor maneira possível. Eu tinha o grupo totalmente na mão, uma comissão que eu vim sozinho, né, uma comissão que me abraçou. Os três irmãos me deram total, total condição de trabalho e a gente tinha uma semana de trabalho muito boa. E estava chegando no momento dos jogos e a gente estava sofrendo alguns gols por erros individuais, que às vezes num deslize nosso a gente acaba sofrendo gol, mas tinha um ponto positivo da equipe, que mesmo sofrendo os gols ela não baixava a guarda, tentava lutar pelo resultado. Em alguns momentos a gente conseguiu reverter, em outros não, infelizmente, né, eu vi que tudo aquilo que estava sendo feito não estava acontecendo da maneira que a gente imaginava. Então, numa conversa com o Rildo, com o Rony, com o Roberto, eu achei melhor ceder, dar meu espaço, para que outro profissional possa vir e tentar fazer a equipe do Boa crescer na competição. Um detalhe, você citou os três irmãos morais, né, Rildo, Roberto e o Rony. É um pouco diferente porque eu não conheço, pelo menos, claro que você conhece muito mais que eu, rodo o Brasil inteiro porque vivo do futebol, os três donos do time que estão ali no dia a dia, lidam direto com o treinador, isso não é uma praxe no futebol. Como é que é isso no dia a dia? Para mim é a coisa mais importante, né, eu como treinador, você ter o seu presidente, o seu diretor, o seu gerente, vivenciar o seu dia a dia. Haja visto, se é em outro clube, com os resultados adversos, eu tenho certeza que às vezes poderia ter saído antes, mas eles acompanham o seu dia a dia, então ele vê a tua forma de trabalhar, ele vê a tua forma de treinar, ele vê o que a sua equipe consegue desenvolver dentro de campo, né, então por isso que eles conseguiram e se me seguraram até então. Enfim, mas numa tomada de decisão minha, particular, eu acabei entregando o cargo justamente porque eu cheguei numa situação que eu não vejo como mais fazer, tirar algo a mais da equipe. Às vezes outro treinador possa vir, ou até mesmo com o próprio Cezinha, que é uma pessoa que conhece totalmente o elenco, é uma pessoa muito benquista pelos torcedores e pelo grupo, pode também dar continuidade e fazer as coisas acontecerem, porque o futebol tem disso, né. Agora, são sete pontos, Paulo, se a gente olhar matematicamente, pelo desempenho do Boa, a gente não consegue crer, pelo menos nós aqui, freamente, lá de fora, que o Boa tem condições de classificar ainda, de almejar um acesso. Você acha que ainda é possível, assim, pelo que você vê lá dentro? Com certeza, nós temos uma equipe jovem, é uma equipe que até com a minha saída, isso aí mexeu bastante com o elenco, e eu tive uma conversa franca com eles, que é uma baita oportunidade que todos estão tendo e às vezes a gente não está se atentando a isso, né. Então, que com a minha saída e alguns atletas que também saíram com as derrotas, possa servir de exemplo para eles, nesses sete rodados que eles têm pela frente, que há essa possibilidade clara, matematicamente, com certeza dá para você brigar pela liderança. E isso está na mão deles, né. Então, no futebol, eu só vou desacreditar no momento que o árbitro apitou o final do jogo, não tem mais o que fazer, mas enquanto há esperança, eu acredito que a equipe do Boa tem grande chance aí de poder classificar. Beleza, gente, olha, o Paulo está indo embora, né, no interior do Paraná, né, Paulo? Está indo embora amanhã, então hoje está dando essa moral aqui para a gente, vai ficar comigo o programa inteiro, comentarista de altíssimo nível, hein, conhece mais que ninguém. Então, vamos fazer o seguinte, agora eu vou falar um pouquinho do Campeonato Amador de Varginha, que teve mais uma rodada nesse fim de semana, então vamos dar uma olhadinha na tela nos resultados. Nave fez 4x1 na Varginha, no destaque da partida, foi o Wallace Deon, do time da nave, o PSG perdeu em 2x0 para o Roma, e o destaque foi o Luiz Gustavo Cacá, do Roma. São José passou pelo Valência 3x1, o John Ebert foi o cara do jogo, o Libertas perdeu para o Registânia, jogão, o destaque da partida foi o Pedro Ivo, do Libertas, que já teve aqui no ataque. E Matos Calçados fez 4x1 no São Bento, o destaque da partida foi o Maicon Venâncio. Lembrando, gente, que o jogo entre São Sebastião, o jogo entre Corsete e São Sebastião, não rolou por falta de arbitragem, isso mesmo. Essa partida, atenção, vai ser disputada no próximo domingo, às 10 da manhã, no Negorácio. Com isso, a sétima e última rodada da fase de classificação vai acontecer no dia 21 de julho. Então, para a gente encerrar o assunto, vamos dar uma olhadinha como é que está a classificação do campeonato amador de Varginha. Pode colocar na tela. Está aí na chave A. O Registânia é o primeiro com 10, Roma também tem 10, PSG é o terceiro com 9 pontos, mesma pontuação do Libertas, complicou para o Libertas, porque não joga mais, e o Barcelona, se vencer, tira o Libertas da quarta colocação, depende, é claro, também do saldo de gols do PSG. Na sexta posição, Nave, que venceu e saiu da Lanterninha, e vai lutar até a última rodada para não cair. Hoje, Vargiana estaria rebaixado. Vamos para a chave B, por gentileza. São José tem 13 pontos, Matos Calçados 12, bom sucesso 7, Corsete também 7. O São Bento tem 6, Valência 4, o São Sebastião não tem nenhum ponto, lembrando que São Sebastião em Corsete tem um jogo a menos, esse jogo que vai ser na próxima semana. Pode subir, pode subir, isso aí, gente. Gente, agora vamos falar de quem? Do craque Neymar, o atacante segue causando polêmica na França. Ele não se reapresentou para a pré-temporada do PSG. Segundo o pai e o staff do jogador, a ausência se deve a compromissos comerciais e institucionais do brasileiro, o que o clube francês foi informado há meses sobre essa situação. Essa é a versão do pai do Neymar. O Paris Saint-Germain emitiu uma nota dizendo que não concorda com a situação e que tomará as medidas apropriadas. Vale lembrar que o Neymar deseja retornar ao Barcelona. Paulo, um pitáxio nesse caso. Você acha que o Neymar seria uma boa para ele voltar para o Barcelona? Ele precisa dar uma retomada na carreira? A saída dele para o Paris Saint-Germain, o início foi interessante, foi bacana. A equipe do Paris teve uma evolução, até o próprio Daniel foi para lá, por incentivo do próprio Neymar. Mas até então, nesse último ano, principalmente nesse ano de 2019, com lesão, com o extracampo não legal, algumas coisas que acabou acontecendo, e isso está afetando o desenvolvimento dele dentro de campo. Então, às vezes ele retornar por um clube que já foi bem quisto, já fez história nesse clube, às vezes pode ser uma situação de dar um upgrade nele, na carreira dele novamente, e ele voltar a ser o Neymar que todo mundo espera até hoje. Ser um Neymar que possa desenvolver um futebol maravilhoso, que ele tem qualidade para isso, e também retornar à seleção brasileira, que esse é, eu acho, a ambição, o objetivo até mesmo do próprio Tite, que tem, porque é um jogador diferenciado, mas não vive um bom momento. É, qualidade indiscutível, né? E a gente fica imaginando, ah, nós que somos peladeiros, você fica um fim de semana sem jogar bola, é ruim. Imagina o Neymar, né, que bancada do Maracanã, vendo os colegas, né, carregarem a taça da Copa América e ele não podendo fazer nada. Gente, fim do primeiro tempo do nosso ataque, hein, na volta tem galo, tem cruzeiro, tem muito mais, porque o nosso futebol aqui, as competições locais estão de volta, só que o bicho tá pegando no cruzeiro, hein, o time segue sendo investigado hoje, ai, 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 manda de busca, apreensão, de prisão, a gente vê já já, é pá e bola. 6h41, pessoal, só pra não ficar dúvida nenhuma, eu falei um resultado sobre o Campeonato Amador de Varginha, mas na arte que apareceu aqui na tela e pra você de casa, tinha outro resultado, o correto é Matos Calçados 4, São Bento 1. Esse é o resultado correto, beleza? Mandar alguns abraços aqui, como eu tô priorizando, é claro, a presença do Paulo Foiane, muito abraço, já ficou pelo caminho aqui na nossa transmissão no Facebook, peço desculpas pra galera. O Celso Couto tá aqui, ele manda um abraço pra esposa Luisa, da Cidade de Extrema, o Marcos Miranda, acho difícil o Neymar continuar no PSG, concordo. O Elia Silva, boa noite, Marco, abraço. A Zilma Ribeiro, Paulo, agradece você pelo trabalho que você fez aqui no Boa e desejou boa sorte no seu caminho. Obrigado. Beleza, o Igor Rocha manda um alô pra Cidade de, pra Cleide de Montes Claros. O Rodrigo Nicolini manda um abraço pro Ricardo Sanches, do Registane, abraço mandado. E Dilma Pedrosa, um abraço pro José Laércio, o Antônio Carlos de Extrema, ligadinhos também no ataque. Luiz Moura da Ponte, hoje eu vou ouvir um alô pros Montes Clarences Azuis, porque aqui é 100% ataque, tá aí, abraço, muito obrigado pela audiência. Gente, a Copa América terminou e o futebol nacional finalmente retoma os seus campeonatos. Essa semana, os clubes brasileiros não ficaram parados não e se mexeram bastante durante essa pausa. Quer ver só? Roda. A bola finalmente volta a rolar nas competições nacionais. O fim de semana será do Campeonato Brasileiro. Antes, porém, a vez será da Copa do Brasil. Três jogos de ida pelas quartas de final estão marcados para amanhã. Palmeiras em Internacional aqui em São Paulo, Grêmio e Bahia em Porto Alegre, Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. Quinta-feira, em Belo Horizonte, entram em Campo Cruzeiro e Atlético Mineiro. Será a primeira oportunidade para os clubes começarem a mostrar o que fizeram na pausa para a Copa América, como o São Paulo de Cuca. Essas duas semanas para nós foram muito importantes, né, tanto no aspecto integração, quanto no aspecto equilíbrio de grupo. E isso só consegue se tiver tempo. Tempo para ajustes táticos e técnicos. Tempo também para mudanças. O São Paulo contratou o atacante Raniel do Cruzeiro e liberou Nenê, Bruno Pérez e Juscilei. No Corinthians, a novidade é um velho ídolo. Depois de três anos na China, o zagueiro Gil está de volta. Da China veio também o reforço do líder Palmeiras, o volante Ramírez. O Flamengo buscou na Europa duas contratações. O técnico português Jorge Jesus e o lateral direito Rafinha. O Santos trouxe o meia Evandro, da Inglaterra. O Vasco optou pela contratação do volante Richard do Corinthians. E o Atlético Mineiro efetivou o técnico Rodrigo Santana. O resultado vai ter que também vir atrelado do esforço e do trabalho e da visão que ele vem passando para nós, para que a gente possa executar da melhor maneira e que a gente consiga concluir. Paulo, me diga uma coisa. A Série C, infelizmente, não parou, poderia ter dado aquele tempo para arrumar melhor a casa. Para um técnico, essa parada para a Copa, Campeonato Brasileiro, ela é positiva? Eu vejo que depende do momento que a sua equipe se encontra. Se você está numa crescente, se a sua equipe está desenvolvendo um bom futebol, se você está na liderança ou ali na ponta da tabela, eu acho que não é legal. Agora, se a sua equipe não se encontra num bom momento e você vai ter um tempo a mais para poder trabalhar, para você poder testar algumas peças que durante a competição você não teve a possibilidade, aí eu acho que é válido. Arrisca um palpite para o título desse Brasileirão, é claro que começa um novo campeonato praticamente a partir de agora, foram poucas rodadas, mas cê é daquela linha que o Palmeiras deve sobrar? Olha, pelo investimento sim, mas a gente vê muitos anos, muitas equipes investindo e às vezes chega no final as coisas não acontecem. Mas o Flamengo eu vejo que é uma equipe também que tem essa oportunidade de poder brigar pelo título. O próprio Cruzeiro, apesar de toda essa situação externa que está acontecendo, isso querendo ou não está afetando um pouco dentro de campo, mas se eles conseguirem voltar a jogar o futebol que estava no início do ano, também acredito que seja outra equipe que possa brigar pelo título. Vamos fazer o seguinte, é que você falou do Cruzeiro, é que você comanda aqui, viu Paulo? Eu estou até na honra de te receber, vamos falar do Cruzeiro, gente, porque o time Celeste vive momentos conturbados fora de campo. Hoje, por exemplo, teve operação da polícia civil na sede e nos centros de treinamento do clube. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas de dirigentes e até no galpão de uma torcida organizada. Roda! Policiais civis chegaram cedo à sede administrativa do Cruzeiro, no Barro Preto, região centro-sul da capital, para cumprir mandados de busca e apreensão. Mesmo com a operação, funcionários trabalharam normalmente. A movimentação na porta do local foi intensa durante toda a manhã. Os investigadores recolheram documentos e computadores. Também fizeram buscas no galpão de uma das principais torcidas organizadas do clube, que fica em frente à sede do Cruzeiro. Eles vasculharam o local, fizeram vistoria em dois veículos e apreenderam mais documentos e computadores. Os centros de treinamento também foram alvo da investigação. Os policiais ainda estiveram nas casas de dirigentes do clube. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para apurar denúncias de falsidade ideológica, falsificação de documento particular e lavagem de dinheiro. Há suspeita de que o clube teria usado empresas de fachada e negociado a venda de direitos de um atleta menor de idade, o que é proibido por lei. Cerca de 15 pessoas já foram ouvidas, todas elas ligadas ao Cruzeiro. As investigações vieram à tona em maio deste ano. O presidente do clube chegou a se pronunciar em entrevista coletiva. Não haverá de forma alguma nenhuma penalidade, porque como diz o Itaia, não foi praticado nenhum delito. Em nota divulgada pelo site, a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube informou que já entregou às autoridades toda a documentação solicitada para a investigação. E lamentou que o fato esteja acontecendo exatamente às vésperas de uma decisão importante na Copa do Brasil. Ainda disse que o clube continuará à disposição das autoridades competentes. Que situação, Paulo? Dentro de campo, treinador, diretor de futebol, o que fazer para tentar proteger o elenco de um momento tão conturbado como esse? É complicado, eu vejo assim, porque gera muito, principalmente na parte financeira, acredito, que vai afetar. Porque o atleta, ele tem aquele acordo com o clube, né? E externamente, as notícias não são boas, né? E eu tenho certeza, plena convicção, que os atletas, entre eles, o comentário é grande, né? E até mesmo o treinador, a comissão técnica, enfim. É uma situação delicada, e que acredito que eles não veem a hora disso ter uma solução, e poder ser esclarecido e poder ser resolvido. Por mais que o treinador tenha o seu comando, tenha a sua liderança com os seus atletas, é difícil você blindar 100% e as coisas não afetarem dentro de campo. Haja visto que após ter divulgado as situações, começou a afetar dentro de campo, enfim. A equipe do Cruzeiro acabou caindo. E a gente brinca, né, Paulo? Mas é uma prática. Quando a fase está boa, a bola bate na trave e entra. Quando está ruim, é o contrário. Prova disso é que dentro de campo também, o meio é Rodriguinho, uma lesão, vai ter que passar por uma cirurgia na sexta-feira, se não me engano, na região do quadril, um problema grave. Mais um problema para o Cruzeiro. E lá na cidade do Galo, o lateral Patrick foi perguntado justamente sobre isso. Se o Atlético pode tirar proveito desses momentos conturbados do Cruzeiro. Vamos ver o que ele diz. Roda. Som, som, som. É, o Patrick quer fazer barulho, pois sabe que um clássico entre Atlético e Cruzeiro gera enorme repercussão. Clássico é bom. Clássico é gostoso de jogar. Clássico, a gente vive algo diferente. Você consegue visualizar no olhar, na expressão. Mas tem horas que adotar o silêncio é uma boa estratégia. Nada de falar sobre o rival. Focado só na nossa grama, só no nosso pé de laranja e não ficar pensando qual é a laranja, qual é a cor da grama, do vizinho, o que ele faz, o que ele não faz. Eu acho que não cabe a nós. Eu acho que a gente, nós temos um foco, temos um objetivo. Neste mês, além do desafio na Copa do Brasil, o Galo tem jogos decisivos no Brasileirão e na Sul-Americana. Quanta pressão! Você tem um filho, tem que levar ele no colégio. Você tem uma esposa, tem que prestar assistência para ela em casa também. E você tem o seu trabalho no clube, você também tem que fazer bem. Então você junta as três coisas e faça ele bem feito, para que você tenha êxito em todas. Porque se a sua cabeça é boa, seu corpo é bom, sua família vive bem. Então esse é o nosso sentimento. A gente quer tudo. Está querendo tudo. Menos comentar a grama do vizinho. Está certo, tem que sair dessa questão para não atrapalhar o Galo. Olha, prestigiando a galera aqui, o Marco Antônio. Boa noite, amigos do Ataque. Semana feliz com a seleção. Acho que o Neymar não fez falta. Entra naquela, vem de um problema, vem de contusão, vem de polêmicas fora de campo. O torcedor já acha que o Neymar não faz falta. O Bill VR, Bill do Registânia, manda um abraço para a torcida. Fúria Laranja, abraço. O Hélio Soares, manda um abraço para o Thiago, em Glaucilândia. O Marcelinho Sacolão, em Montes Claros, está ligadinho. Um abraço para os atleticanos de Mocchi. O Marco Henrique, boa noite, Marcão. O que achou do desempenho da seleção sem o Neymar? Você acha que essa seleção é uma boa para a Copa do Mundo? Acho que tem que fazer ajuste. O Neymar, para a Copa América, teoricamente, a gente pode dizer que não fez falta. Mas é um jogador fundamental nesse processo para o Brasil voltar a ganhar uma Copa do Mundo. Também assistindo o Chulipa, o Marcos Miranda, ele é atleticano, mas fala que a fase do Cruzeiro não é boa. Porém, quinta é jogo duro. O Clássico não existe favorito, isso é fato. O Edinaldo Galo, campeão. E o Lucas Silva, estou esperando o Clássico Mineiro, vai para cima deles, Galo. Vamos falar do Cruzeiro, só que dentro de campo agora, gente. Porque o técnico Mano Menezes parece ter uma dúvida para escalar a equipe. Ariel Cabral ou Jadson? O volante argentino falou sobre essa disputa. Roda! Paulo, a gente vê que são características diferentes. O Ariel, no meu ponto de vista, eu posso falar, porque eu não sou técnico, é mais limitado para sair jogando. Um passe de mais qualidade, o Jadson tem mais esse recurso, no meu ponto de vista. Esse volantão, primeiro volante, ele ainda faz diferença num time hoje em dia? Faz, dependendo do momento do jogo e qual situação de partida. Porque, às vezes, se você tem um meia no seu adversário e que tem um meia que faz a diferença, às vezes, compensa você ter um volante mais marcador para te dar essa consistência na frente da zaga. Agora, depende daquilo que você pretende. Se você quer um volante que construa mais o jogo, que saia com a bola mais de trás, com um passe mais redondo, aí vai daquilo, da estratégia que você vai programar dentro da partida. Então, aí vai da... Uma estratégia para um clássico desse. Copa do Brasil, primeiro jogo é segurar um pouquinho? Depende, porque é clássico. É clássico, enfim, às vezes não se define só na qualidade técnica. São detalhes. Coração, individidas principalmente, e equilíbrio emocional. E são N fatores que se definem o resultado de um clássico. Beleza. Gente, o nosso programa é curtinho, está chegando ao fim. Eu quero mais uma vez te agradecer, Paulo. Obrigado, irmão. Desejar boa sorte nessa caminhada. E o que precisar de nós, nós estamos por aqui. Tá bom, espero um dia voltar. Como falei para ti em off, estou saindo com o coração partido, porque quando você vem para um clube, você espera fazer as coisas acontecerem. Infelizmente, não aconteceu da forma que a gente esperava, mas fico na torcida e espero um dia voltar. Valeu. Profissionais assim são raros, viu, gente? Pediu para sair, achou que não estava ajudando, que teria que ter uma mudança, e está aqui, falando com a gente. Legal, te admiro ainda mais. Paulo, boa sorte nessa trajetória. Vamos chegando ao fim. Falei demais, pode virar a câmera aqui para mim. Pode dividir já com a Letícia Reis. Letícia, todo o papo que eu tinha para gastar hoje, gastei com o professor. Me desculpa, viu? Bom jornal para você e boa noite. Bom jornal para você e boa noite. E aí